A beira-mar, venho sempre ao beira-mar Trago aqui estas covinhas, trago aqui estas covinhas Pra amanhã os rios jantar, pra amanhã os rios jantar Estou perdendo todas as vezes a dançar, cada noite é bombar Todos unidos vamos lá bailar, quero ver vocês toda noite agarrar Todos vamos lá, vamos lá bailar, tu tá gostando E os caminhos que tiveram, para mim, a vez e tu não vos sigo, baby, padre Tem que dançar com nós como é Viva Madeira 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 Deixa passar esta linda brincadeira E assim te vamos bailar, a gentinha da Madeira Agora vocês Deixa passar esta linda brincadeira E assim te vamos bailar, a gentinha da Madeira Viva Madeira Muito obrigado por Riva Sová ComPaulinho Vamos pro Riva Amor 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 Emmy Amor licensed